Galera, o vídeo hoje é diferente, é porque eu decidi ser o YouTube, então se você já gostou dessa ideia, já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação pra você receber vídeo novo e fique com o vídeo. E aí meus jovens, nada mudou, né Vânia? Vem, eu tô aqui no salão de Vânia, ó. Cadê Vânia, hein? Ali, ó. Vem, um salve, Vânia. Salve, salve. Dá um talento nesse cabelo aqui, né Vânia? Não, não. Né? Porque o seu sonho não acabei na tela do celular não, eu vejo. Eu sou o Zóio, ó. Vem aqui, Luiz. Por que tu não bota o nome do teu peraí, do teu YouTube, Zóio? Não. E aí meus jovens, nada mudou, daquele momento. Já tô aqui no piscão. Vim pra praia agora. E é isso, rapaziada. Tô com medo, com vergonha de falar aqui, que tem bastante gente. Já faz uns 10 minutinhos que saio de lá de onde é que eu tava. E agora eu vou voltar pra vocês só quando eu estiver lá na praia. Beleza? Ai, rapaziada, dá uma volta aqui na praia. Cadê o povo, hein? Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Vem pra cá, nego. Ó, Clarice. Olha só a vista, rapaziada, dá aí. Vem cá, Clarice, ó. Roda. Manda eles deixar o quê? Manda eles deixar o quê? Para pra te falar. Ela tá com raiva de mim. Hoje ela tá com raiva. E aí, meu jovem, nada mudou daquele modelo. Galera, eu tô jogando aqui um Fortnite. Ou Free Fry, porque eu jogo Fortnite também, rapaziada. Isso. Pula, pula. Pula, seu desgraçado. Aqui. Ué, quem é tirando ela? Ué. Tô ligado aqui. Calma aí. Morri. Ué. Eu sou sacada. Família, eu quero agradecer primeiramente a vocês que conseguiram... que conseguiram... conseguiram esse canal chegar a 30 inscritos. Muito obrigada. Só devo... Só devo a vocês. Muito obrigada, família. Também, se Deus quiser, a gente vai chegar a 50 inscritos. Em nome do pai. Não faz não, pai, que a gente chega lá. Galera, também os vídeos vão mudar um pouco. Eu tô pensando mais de postar na sexta-feira.